Muitos desafios se colocam hoje à gestão e um deles é, como temos os recursos altamente escassos, em que projetos e investimentos é que nós devemos apostar e para onde é que nós devemos dirigir, em primeiro lugar, esses mesmos recursos. Além disso, há uma grande preocupação que é como é que nós conseguimos saber quais são os projetos mais prioritários no mundo, onde ouvimos várias vezes, tudo é prioritário e tudo tem que se fazer e quando nós sabemos logo à partida que as iniciativas nem todas vão conseguir fazer pelas mais diversas razões. Surge aqui uma alteração de conceito e mindset naquilo que diz respeito à gestão e à forma de gerir que é, vamos ter que deixar de continuar a gerir com emoção e passar a gerir de acordo com aquilo que se chama a gestão científica. E então surge a pós-graduação de Business Case, que efetivamente pretende dar resposta a estes grandes desafios e esta nova viragem de gestão, em que como é que nós conseguimos e sabemos em que projetos e investimentos investir e resolver todas estas questões e os desafios que se nos colocam de uma forma científica, utilizando métodos, metodologias, ferramentas e técnicas altamente comprovadas e já subejamente utilizadas nas nossas organizações. A pós-graduação de Business Case vai efetivamente responder a tudo isto e vai dotar de competências e desafios à gestão que são completamente novos e inovadores e altamente competitivos. Além disso, no final da pós-graduação poderá candidatar-se ao certificado de Business Case Analyst e Business Case Professional do Business Case Institutes, certificações altamente inovadoras, diferenciadoras e altamente concorrenciadas e competitivas no mercado. A gestão de gestores de topo e intermédios a diretores de recursos humanos, a diretores de marketing e comunicação, a profissionais de comunicação, de marketing, de controle de gestão, de planeamento, gestores de projeto de analistas, de responsáveis e também profissionais de IT e qualquer profissional que efetivamente pretenda-se dotar de competências de gestão de uma forma e utilizando metodologias científicas. Se acha que é importante desenvolver estas competências e fazer toda a diferença dentro da sua organização, inscreva-se, fale connosco e frequente esta pós-graduação de Business Case. E aí E aí E aí E aí